E ae galera de Youtube, tudo beleza? Aqui quem é eu fala o Mr. Sur de mais um vídeo e dessa vez vamos mostrar um novo tutorial como fazer uma animação GIF. O que é animação GIF? As GIFs podem fazer movimentos, elas não ficam paradas com JPG, PNG, como vocês fazem, não fica aquela parada, elas ficam mexendo assim, parece um B aqui o vídeo, mas é uma imagem. Aqui não vai funcionar, então vamos começar. Deixa eu fechar aqui, quero usar, e você vai ter que ter instalado esse programinha aqui galera, Photoscape, ok, Photoscape, eu recomendo entre ele. Ele é bem assim, para dar uma assistida, editar um pouquinho, básico assim. Então é muito bom. Então vamos clicar aqui em... Opa, editor não. Opa, vamos aqui ó. Vocês vão clicar aqui em animação GIF. Pronto. É... Agora vocês vão pegar algumas imagens. Eu tenho aqui, vou pegar algumas coloridas. Só como exemplo. Eu quero, vou colocar uma azul, uma marrom. Você vai arrastando assim, ó. Vou colocar várias cores assim. Verde assim, verde aqui, assim, assim. Você viu que eu usei bastante imagem. aqui, em alterar tempo. Você coloca o tempo, que vai mudar cada um. Então ó, tipo... Ó, exibido agora 1. É igual a 1, barra 100 segundos. Então... É aqui é 150 seguidos, ok? Eu vou colocar cada 150 segundos. Vai mudar. Não, eu não quero isso. Eu vou deixar uns 60 segundos que é... Não, vou deixar uns 60 segundos. Não, 1 segundo. 1 segundo e meio. Ok. Então tem que ver aqui. Você viu que ele já tá mudando aqui. Se quiser, pode colocar aqui e mudar efeito. Que vai se fazer assim, ó. Tipo, esse daqui. Por exemplo, ele vai fazer assim. Eu gosto mais desse assim. Então tem muitos efeitos aqui. Eu prefiro esse. Quer dizer, esse daqui, ó. Esse aqui é o melhorzinho. Aqui. Então, é... É, praticamente é isso. Aí você vai colocando isso aqui. Aqui você pode ver a sequência. Pode alterar a sequência assim. Você puxa assim. Você altera a sequência. Mas o quê? É, praticamente é isso. Aqui, galera. Nessa barriga aqui, você deixa aqui em 100. Que vocês podem ver o tamanho. Nunca deixe um tamanho gigante, galera. Você não vai conseguir postar. Eu recomendo vocês usarem aqui. Uns 58%. De uns 50... Uns 50, 75%, ok? Mais uma aqui em salvar. Lalalala. Vocês podem salvar aqui. Vou salvar a análise da Vale. Aqui. Vou escrever assim, tutorial. Tutorial. Tutu. 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 Aí. Escreva assim. Uma gengife. Tudo. Só vai. Daí ele vai salvar aqui. Só esperar um pouco. Quem jogou? Quem jogou? Quem jogou? Quem jogou? Quem jogou? Quem jogou? Erra a bola? Pronto. Agora pode fechar. Vocês viram aqui, ó. Vocês viram aqui, ó. Você viu que ele tá aqui, ó. Imagina de ser que tá lindo aqui. Ele vai abrir esse... Esse aqui é o... Você vai... Não vai tá aquele visualizador de imagem normal. Vai tá um diferente. Aqui é meio bugado. É o que vocês podem ver aqui, ó. Se quiser ver. A mudança. Opa. É... É... Eu tava cortejando esse desafio do vídeo, mas... É assim. Então a gente veio aqui nesse site aqui. Em... Que é... Ele é o... Ele é o melhor pra postar... É o melhor pro vídeo upload. E também pra postar imagem GIF. Então vocês viram aqui. Tem computer. Tá vendo? Lá, 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 lá. Cadê a princesa? Você viu a princesa hoje? Hum... Ela é de trabalho. Clica aqui. Abrir. Vamos abrir. É... Vai aparecer essa página. Você clica aqui e começa a carregar. Aí você vai inserir essa barrinha aqui, ó. Tá o piloto andando. Tem que esperar ela um pouco. Ba, 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 ba. Tá dormindo. Desculpa pelo som de fundo. E upload completo. Então... Vocês vêm aqui. E, ó. Você pode... Aí você clica aqui com o seu botão direito. No mouse, clica aqui. Com o pior URL da imagem. Agora vocês podem abrir uma novada. Colocar ela aqui. Tadam. Já tá funcionando. Então só basta colocar aí o link. Aí você tem imagem GIF. Você pode usar em fora. Blogs. Sites. Qualquer coisa que vocês quiserem. Obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Falou. Tchau.